Dia para você, bênçãos e graças de Deus, para você, para a sua família, as bênçãos e as graças do bom e misericordioso Deus. Voltamos-nos para Ele e pedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo, equilibrado, que eu seja tão bom e alegre que todos, quando se achegarem a mim, sintam o Teu amor, o Teu perdão, a Tua presença. E nós nos dirigimos ao Pai, Paisinho do Céu, e pedimos o mais precioso dom. Qual é? O Pai e o Filho nos enviam. É o Espírito Santo. Com confiança dizemos, vim de Espírito Santo e acendei em nossos corações o fogo do amor divino. E afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito consolador, aliviai-nos de tudo o quanto nos aflige. Espírito Santo, enviai uma luz, um raio da Vossa luz, da Luz Divina, e iluminai o nosso coração. Purificai a nossa mente e levai-nos ao amor e à bondade misericordiosa do Vosso coração. E pedimos com toda confiança ao Senhor, que sejamos sempre e cada vez mais acolhidos no coração misericordioso, bondoso de Jesus. que acompanha cada um de nós, com esse seu olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. E vamos à Mãe, a Mãe de Jesus, a Mãe do Filho de Deus, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis nós dizemos, Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós. Filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial, Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, Esposa do Espírito Santo, esposa do Espírito Santo, rogai, Mãe da Misericórdia, rogai por nós, com São Miguel Arcanjo, e todas as virtudes do céu, e todos os santos, junto ao vosso Santíssimo Edileto Filho, nosso Senhor e Mestre. Mãe da Misericórdia, rogai por nós, ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis colocamos-nos diante da cruz, e com ele dizemos, Deus, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos, e de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava oração, colocando-se no coração de Jesus, ao dizer, meu Deus e meu tudo, meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo, Senhor Jesus, confiamos em vós e colocamos sobre a vossa proteção, nossa vida, nossa família, os que vivem e trabalham conosco, Senhor. E suplicamos, Senhor Jesus, a vossa benção. Abençoai cada um de nós, nossas famílias. Abençoai os alimentos que vamos receber. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte à sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bençãos celestes e terrestres. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo, fonte de paz, fonte de esperança e as bençãos de Jesus, permaneçam presentes em sua vida, na vida de sua família, ao longo desta tarde, ao longo deste dia. Por isso dizemos paz e bem com São Francisco de Assis. Que Deus nos abençoe. Que Deus esteja presente na nossa vida. Paz e bem. Saudação de Franciscana. Presente sempre na sua vida e na sua família. E nós nos encontraremos amanhã. Hoje é sexta, amanhã. Suplicando sempre essa presença benevolente, amorosa, misericordiosa do Senhor na nossa vida. Até amanhã. Paz e bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.